Amor perdoador. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. 1 Pedro 4, versículo 8 O amor sincero é um amor perdoador. Deus, em sua graça e misericórdia, olha todos os dias para nós e derrama do seu perdão sobre nossas vidas. 2 Pedro 5, versículo 9 A Bíblia também nos ensina que devemos tomar as mesmas atitudes de Jesus, que é Deus. Talvez você precise perdoar alguém, mas tem dificuldade para isso. Lembre-se que Deus perdoa suas ofensas todos os dias. Não deveria ser a mesma atitude nossa aqui na terra para com o nosso próximo? 3 Pedro 5, versículo 9 Exige humildade e conhecimento de que você vai ter que ceder para a razão. Mas o amor sincero é um amor perdoador. Já pensou se Deus nos perdoasse da mesma forma com que perdoamos? Será que estamos agindo de forma correta com relação a essa questão? Não deixe para depois. Se você precisa perdoar, não perca tempo. Vá e faça aquilo que você tem que fazer. Deus nos desafia a praticar o amor verdadeiro para com o nosso próximo? Está na hora de exercer esse amor. Pois se perdoardes os homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mateus capítulo 6, versículo 14 Mateus capítulo 6, versículo 14 Mateus capítulo 6, versículo 14